Uh, é hora de se exercitar! Os desafios de ginástica são super legais, né? Só se você os fizer corretamente. E se você errar? Bem, aí coisas interessantes podem acontecer. Muito bem! Hora de conferir alguns desafios de ginástica. Vamos lá! Ok, lá vou eu! Vou dar um carrinho por cima. Isso! Foi moleza! Nem precisei tentar antes. O mais baixo que consigo descer? Que tal até o chão mesmo? E é a vez de passar pela barra levemente. Na mosca! Sua vez, Julie! Pra que tanto esforço? É só usar a cabeça. Muito bem! Vamos ver o que a roleta vai escolher. Nossa, o treino de hoje tá intenso! Melhor fazer um alongamento pra relaxar. Uh, hora do desafio! Ok! Que coisa estranha! Acho que eles estão aqui pra malhar também. Muito bem! Chegou a hora! Ah! O que tá acontecendo? Por que tão me girando assim? Opa! Opa! Parem com isso! Não gostei nada disso! Nos desculpe! Abraço de desculpas! Viu só? É assim que se faz o desafio do ventilador. Girem mais rápido! O mais rápido que puderem! E temos duas hélices levantadas! Mantenham as pernas no ar, Julie e Hannah! Quantas vezes será que consigo quicar essa bola? Oh, o que tá acontecendo ali? Parece um ventilador de pessoas! Ei, minha bola! Ia ser um recorde perfeito! Uhul! Isso é legal demais! Mas... Essa banana está ótima! Madurinha! Parece até que eu tô voando! Eu poderia girar assim pra sempre! Ah! Minha banana perfeita! Ah não! Estamos girando rápido demais! Estamos perdendo o controle! Opa! Por onde Julie e Hannah foram? Ah! Alguém me pega! Te peguei! Opa! Nunca tinha visto chover mulheres antes! Ei, Joey! Estou bem! Mas como vamos tirar você daí? Joey, você precisa subir aqui pra me ajudar! Hora de fazer uma nova seleção na roleta! Ok! Todo mundo segurando as mãos! Hannah e Julie, cheguem mais perto! Agora inclinem o corpo pra trás! E agora é hora de girar! Isso é difícil! Não soltem! Yuppie! Isso é mega divertido! Mais rápido! Vamos girar mais rápido! Estou quase terminando as tarefas de casa! Passar roupas é tão relaxante! Mais rápido ainda! O mais rápido possível! Ah! Isso não é nada bom! Fizemos um buraco no chão! Como é que viemos parar aqui? Minhas roupas! Terei que começar tudo de novo! Seus vândalos! Que desafio será que a roleta vai escolher agora? Ok! Todos prontos pra malhar? Uau! Essas estrelas são espetaculares! Essas estrelas são espetaculares! Ei! Ei! Estão prestando atenção em mim? Quero vê-las ainda melhor! Que estrela mais linda! Vejam! Pensei que fôssemos malhar! É você! Achei que tinha um olho gigante no céu! Já que estão tão obcecados com as estrelas, é hora de prestar atenção! Deitem-se! Uh! Dá pra ver as estrelas bem melhor assim! E é super confortável! O que foi isso? Eu não disse pra deitarem em cima de mim! Já chega! Vocês estão me deixando louca com essa obsessão estelar! Se querem uma estrela, então deitem-se e façam o que eu mandar! Ok! Vamos fazer o que você mandar! Vamos lá, Hannah e Joey! Todos prontos? Todo mundo pegou um par de pés? Agora flexionem os joelhos e depois rolem! Ótimo! Vamos fazer de novo! Flexionem e rolem! Que divertido! E estamos iguais àquela linda estrela que vimos! Exatamente! Continuem! Vamos ver se conseguimos ir mais rápido! Uou! Rápido demais! Não consigo parar de rolar! Onde ele está indo? Será que vai rolar pra sempre? Próximo na roleta dos desafios? Oi! Abra um espaço pra mim! Porque eu sou bombada! Vejam só a minha força! Impressionados? Vocês ficarão depois de ver isso! É muito mais difícil do que eu imaginava! Isso não foi bom! É melhor levantarmos ela! Renan, foram só alguns segundos! Deixe que eu e o Joey mostremos como se faz! Ok, Joey! Lá vou eu! Oh! Cuidado onde pisa! Ah! Entendi! Muito bem! Estou indo! Minha vez! Não se esqueçam de mim! Vocês são altos demais! Eu não alcanço! Peraí! Tive uma ideia! Vou usar um banquinho! Hmm... Acho que não! Esse banquinho é mais alto! Aqui vou eu! Oh! Eu não aguento mais! Bem, tá legal! Vou me juntar a vocês assim mesmo! Eba! Estamos parecendo um rocambole! A última rodada da roleta! Esse vai ser o mais fácil! Vamos lá! Ah! O que vocês vão fazer? Isso! Vencemos o desafio da cadeira! Arrasamos! Que? Isso não é um desafio da cadeira! Não tem nada de desafiador em se sentar! Ah! Não, não, não! Vocês conseguem fazer suas próprias cadeiras com seus corpos e sem mim! Ah! Entendemos! Nós somos a cadeira! Peraí! O que estão fazendo? Vamos lá, Julie! Pode sentar! Veja só! Fizemos uma cadeira pra Julie! Conseguimos! Nada disso! Ainda não é o desafio certo! Vamos lá! Vou desenhar pra vocês! Ok! Prestem atenção agora! Não vou falar de novo! Então! Ele fica aqui e ela aqui! E também aqui! Muito bem! Entenderam essa parte? Agora vamos para a próxima! Ah, ok! Agora sim, entendemos! Ok! Todos prontos? Legal! Vamos começar! Peraí! O que vocês estão fazendo? Opa! Te peguei! Que sério isso? Vocês não prestaram atenção nos desenhos? Vamos começar de novo! Vire pra este lado! Você também, Julie! Joy, você fica aqui! Ai meu Deus! Vocês estão brincando! O que estão fazendo com a cabeça? Fique bem aqui! Sem inclinar a cabeça! Ok! Não se mexam! Todos estão em seus devidos lugares! Muito bem! Estamos prontos! Vamos lá! E agora? Todos inclinando o corpo pra trás ao mesmo tempo! Conseguimos! Completamos o desafio da cadeira! Como será que vamos levantar daqui, hein? Eu não consigo! A Melody está em cima de mim! Todos estão em cima de todos! Temos que andar em grupo! Direita, esquerda! 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 De qual desafio de ginástica você mais gostou? Conte pra gente nos comentários! E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos! Nem de se inscrever no nosso canal para mais diversão!